O drama do filme Invencível retrata a história real do atleta olímpico Louis Zimperini, que sofre um acidente de avião e cai em pleno mar. Ele luta durante 47 dias para reencontrar a terra firme e quando consegue é capturado pelos japoneses em plena Segunda Guerra Mundial. O filme Invencível é adaptado de um livro e dirigido por Angelina Jolie. Este é o segundo longa-metragem dirigido pela atriz. Angelina Jolie escolhe um drama de guerra em que o centro dramático está na possibilidade de superação. Um dos pontos fortes do filme está nas cenas das batalhas aéreas em que o espectador pode compartilhar da sensação de perigo rondando os jovens soldados. Mais uma vez, a diretora demonstra apuro, retratando com muita eficácia os desafios físicos e psicológicos de uma situação limite. Muita océana. Muita océana. Muita océana. D'eleéquipe do sistema de competição. Muita océana. Muita océana. Muita océana. Muita océana. Esa deve ser o final lap de historia. Muita océana. Mas você pode tomar isso. Muita océana. Olá! Nós vamos morrer aqui. Nós não morreram! Você acha que há algum tipo de planilha? Por que nós vivemos em outros, não? Eu tenho coisas boas e coisas boas. Você é o inimigo do Japão. Você vai ser tratado de acordo. Bem-vindo, meio que. Nós temos um olympicista em Ocampo. Olha para mim. Você é nada. Esse homem deve ser dito respeito. Cada prisione vai ensinar ele esse leque. Fazer isso até o final. É o nosso rebanho. Se eu posso tomar isso, eu posso fazer. Se eu posso ter. Come on. Olha! Come on. Olha! Come on! Olá, mãe e mãe. Isso é o teu amado, Nuri. This will be the first time in two years That you'll have heard from me I am uninjured and in good health If he drops it Shoot it I wish you all a Merry Christmas And a Happy New Year Come on I wish you all a Merry Christmas